Seguindo com o próximo destaque de hoje, vamos falar de acessibilidade. Um aplicativo voltado para cegos acaba de chegar ao Android e a gente vai ver agora como ele funciona. Uma novidade interessante da Microsoft está sendo lançada para usuários cegos de aparelhos Android ou que tenham algum grau de problema de visão. O aplicativo Seeing AI está disponível para download gratuito na Play Store, loja de aplicativos do Google. Usando a câmera do celular e inteligência artificial, a ferramenta narra e descreve o mundo ao redor da pessoa. O Seeing AI, já conhecido pelos usuários de iOS, chega ao Android com os mesmos recursos avançados. A ferramenta oferece descrições detalhadas de imagens e pode informar sobre a localização de objetos. Uma novidade é a possibilidade de importar fotos de outros aplicativos. Um recurso particularmente inovador permite aos usuários fazer perguntas sobre documentos, como cardápios ou faturas, e até mesmo pedir resumos de artigos. Há também orientações de áudio para digitalizar páginas impressas. A funcionalidade de escanear códigos de barras fornece informações detalhadas sobre produtos, incluindo medicamentos. O aplicativo também ajuda na identificação de pessoas, expressões faciais, moedas, cores, brilho e até mesmo ler textos escritos à mão, dependendo do caso. São 18 os idiomas disponíveis, incluindo o português. Esse número deverá chegar a 36 nos próximos meses. Tchau! 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 Obrigado.